Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália e hoje vim aqui apresentar algumas atividades de lição de casa para vocês. Antes de começar a aula, eu quero dar uma super dica para vocês. Lá no site da Prefeitura, vocês encontram todo o quadro de rotina contemplando todos os componentes curriculares dos alunos ano e série. E lá vocês também encontrarão adaptações para os estudantes com deficiência. Agora nós vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos começar com língua portuguesa. Em língua portuguesa, nós vamos retomar um pouquinho o texto instrucional. Vamos lá? O texto instrucional é aquele que tem a função de instruir, ensinar, mostrar como algo deve ser feito. Esses textos descrevem as etapas que devem ser seguidas para um determinado procedimento. E eu trouxe hoje para vocês o texto instrucional Regra de Jogo. Quando vocês fazerem a leitura de uma regra de jogo, vocês devem compreender o nome do jogo, o material necessário, a faixa etária, número de participantes, passo a passo de como se trinca. E a atividade de hoje é justamente isso. Vocês devem ler atentamente as regras para compreender como se joga o jogo do detetive e depois jogar com a família. As regras estão aqui. Vocês devem ler, compreendê-las e depois jogar junto com a família. Não esqueça de mandar foto ou vídeo para a sua professora. Agora nós vamos para a atividade de matemática. Nas atividades de matemática hoje, nós vamos falar sobre reta numérica. Nas atividades com retas numéricas, devemos sempre analisar os padrões, ou seja, as regularidades. Você pode observar se a reta numérica está em ordem crescente, do menor para o maior, ou em ordem decrescente, que é do maior para o menor. De quantos em quantos os padrões aumentam ou diminuem? Observe sua atividade de hoje. Atividade distância segura. A mãe do Roberto costuma ir ao mercado toda sexta-feira. No período da manhã, para se proteger do coronavírus, sempre utiliza máscara e passa álcool gel nas mãos. No mercado que ela costuma ir, existem faixas no chão, para que as pessoas mantenham uma distância segura de dois metros na fila, conforme a imagem abaixo. Olha só, essa aqui é a mãe do Roberto. Nós podemos observar que a reta numérica está crescendo de quantos em quantos? Do dois para o quatro. Quantos aumentou, diminuiu? Então, vocês devem analisar isso. Será que aumentou ou diminuiu? Quantos que aumentou, quanto que diminuiu? Então, vocês vão observar de quantos em quantos essa reta está crescendo ou diminuindo e depois vocês vão responder essa pergunta aqui, ó. A quantos metros de distância a mãe de Roberto está do caixa? Depois de analisar, vocês vão marcar apenas uma alternativa correta. Ok, pessoal? Agora, eu quero dar um recadinho para vocês muito importante sobre o coronavírus. Não é porque os comércios estão abertos que vocês devem se descuidar e sair sem necessidade. Vocês devem se cuidar e não relaxar. Fiquem em casa. Se precisar sair, use máscara. Não esqueçam da higiene das mãos. Só assim que nós vamos poder vencer esse vírus, pessoal. Então, a aula de hoje é essa. Até logo, pessoal!